Olá meus amigos, o galera hoje aqui estamos aqui no Corpo do Jacomo 2 e hoje aqui estamos aqui com a venda aqui meus amigos, nós vamos, ele fica aqui nessa direção aqui dessa rua aqui ó, esse sentido aqui ó, é Itamarandiba, segue aqui a média de 40 km, aqui tem umas casas em volta aqui ó, vocês podem ver, aqui é uma lanchonete, ali é onde vem de Orgut, vocês podem ver, eu estou aqui na BR 117, esse sentido aqui é a coluna, a 10 km da cidade, aqui é uma comunidade aqui do Corpo do Jacomo, nós vamos entrar aqui e mostrar para vocês aqui ó, nós seguindo aqui, nós vamos entrar no lote lá, lá onde está aquela, aquele rapaz de bicicleta lá ó, nós vamos entrar aqui, aqui também, dá para ver aqui um, chegada aqui de uma casa né, aqui já choveu bastante esses dias aqui ó, a terra também está molhada ó, aqui nós podemos ver a construção ali ó, a visão do lugar, aí meus amigos, nós vamos, então meus amigos, aqui igual estão vendo essas, vocês estão vendo essa rua aqui ó, já tem promessa de calçamento, para chegar aqui, aqui, aqui já podemos ver um transformador, porte de luz, aqui são as casas ao lado, nós subindo aqui, aqui nós estamos aqui no Vale do Rio Doce, que muitas vezes o pessoal pergunta, aí nos comentários, onde fica, nós é situado aqui no Vale do Rio Doce, aqui, aqui, aqui o rapaz tem esse lote ali para vender, é um lote, nós vamos chegar lá e mostrar para vocês, mas aqui mostrando aqui mais ou menos a chegada, como é que é, um padrão aí ó, mostrar direitinho, fazer um vídeo aqui, completo, olha o quintalzinho do rapaz, aí, transformador lá ó, transformador Zão Bruto, olha lá ó, estava lá no asfalto ó, aqui aproximadamente de Belo Horizonte, fica aí, 365 quilômetros mais ou menos, aqui passando aqui próximo, uma casa aqui ó, já tem morador no lugar, vizinhança próxima, nós mostrando um lote, amendo em volta, aí dos amigos aí também, aqui a comunidade dos crentes, também né, ali esqueci de falar, naquela estrada ali ó, passa ônibus, escolar, passa a empresa de, de transporte, cidades, cidades, duas cidades aí, aproximadamente, uma de, que é a minha cidade coluna, que é aproximadamente, 10 quilômetros, e Tamarandiba 50 né, é 40 quilômetros, nós aqui no Vale do Rio Doce, localizado, aí tem, estão chegando aqui ó, fazendo um vídeo completo aqui, sabe o que, ver detalhado o lugar, o lote, é aquilo ali ó, acima desse barranco ali ó, o rapaz vai tirar uma terra nele também, no momento, mais a frente aí, aí ó, o céu hoje está bonito, olha lá, nós estávamos lá não, que está aquele, motoqueiro lá ó, passou lá agora, currou, aqui dá quantos quilômetros, é aqui mais ou menos, você sabe não? não, aqui, lá do Açota, tem no lote aqui? 100? aí, média de 100 metros do Açota lá ó, ali lá, eu acabei de sair, então, o alcançamento vai vir até aqui não, aí meus amigos, aqui, a divisa aqui ó, pega aqui nessa estaca aqui ó, vai lá em cima, 35 né, 35 de fundo aí ó, da lateral, pega na frente com 18, agora, aí meus amigos, chegando mais à frente aqui ó, tem aí ó, essa aqui já divisa ó, segue aqui, vai lá em cima, esse aqui já é um lote de um outro, aí ó, eu vou entrar aqui, só vou mostrar a visão lá de cima, para baixo aqui ó, aí meus amigos ó, aí essa estrada aqui ó, esquecendo também ó, essa estrada aqui, pega lá embaixo ó, vocês podem ver subindo, ela segue para onde? olha o que essa vai, olha o que essa vai, aí, ela tem fim lá em cima, ou tem saída, aí morre né, a estrada segue aqui ó, vai lá para uma fazenda, aí chega lá em cima, ela morre já, é o último morador, é sem saída, então meus amigos aí, está o lote do rapaz, nós vamos subir o drone aí, mostrar para vocês de cima, mostrar um pouco aqui da, daqui do alto, então é isso aí meus amigos, forte abraço e, até lá, estamos com o drone aqui, já no ponto de, pegar voo, vamos subir ele, aí já preparado, tudo preparado, subiu o drone, já começamos ver a visão lá de cima, aqui é o córrego do Jaco 2, o volume da Minas Gerais, aqui é Vale do Rio Doce, então meus amigos aqui já, virando aqui, o lote já dá para ver, nesse aqui verde, não está mais verde, a setinha vai indicar aí, ele é 35 de fundo, 18 de frente, aí o proprietário aceita troca, 18 mil, aceita trocar o carro e moto, é recibo de compra e venda, então vamos para cima, e aí Música 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 Música